Dia 19 de junho em São Paulo, na Zona Leste, o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu há poucos dias atrás, que nós também fizemos vídeo, galera. Mais um assalto a uma agência do Santander. Pra quem não tá sabendo, eu sou o Paulo Tonô, sindicato bancário do Bauru região. Cuida dos nossos vídeos, compartilhe. Vamos fazer com que nossos vídeos tenham um grande alcance, né? Porque aqui a gente fala que outros canais, outros influenciadores não falam. Santander, todo mundo sabe, o Santander retirou, transformou suas agências no que eles chamam de lojas, né? Transformou a nomenclatura de seus funcionários, né? Agora um é especialista, outro é head, né? Outros, esses nomes, assim, que pouco dizem pra funcionalidade de uma agência bancária. E, ao transformar suas agências em lojas, eles retiraram portas giratórias, retiraram segurança, mas deixaram o numerário dentro da agência, né? Eles alegam que nessas agências, como não tem a função do caixa, não precisa ter segurança. Mas qual que é a realidade? Tá lá todos os terminais eletrônicos, repleto de dinheiro, cujos gerentes têm as chaves para acessá-los, porque se enrosca um cartão, enrosca um papel, a pessoa tem acesso à máquina, então logo os assaltos vão continuar, né? E aí colocando funcionários em risco, colocando clientes em risco. Então esse vídeo é para fazer um apelo e tornar pública a situação que está acontecendo. A retirada de vigilantes e portas giratórias das agências bancárias, que está acontecendo em todo o país, é um crime à população brasileira, porque expõe clientes e bancários à insegurança e à violência. Fora a questão cotidiana, né? Que é muito comum também, por algum motivo, a pessoa chegar estressada no banco, né? E o segurança também tem essa função, né? De apaziguar algumas situações que acontecem dentro do sistema bancário. Então o sindicato dos bancários pede, FENABAN, vamos pôr a mão na consciência, Santander também, e vamos voltar os vigilantes e as portas giratórias dentro das agências. Sindicato dos bancários de Bauru Região está sempre na luta.